Fala minha gente, eu estou no meu aquário, que merda é essa, que não é um aquário, claro, mas tô muito feliz gente, peraí deixa eu a gente tá aqui, pô arruma aí o aquário, ah qual é o aquário, chato não, vou guardar aqui, guardar não, esconder, bom gente, eu acabei de descobrir os efeitos de vídeo aqui do meu computador e que merda, eu tô me divertindo, aí se vocês não se importarem eu vou deixar esses peixinhos passando por trás aí, pelo menos por um tempo, talvez eu estive depois e eu pretendo também enrolar o meu cabelo enquanto eu faço esse vídeo, porque tem que rolar, vou trabalhar amanhã e aí, então é isso, valeu, hoje é capítulo 5 do meu livro em vídeo e neste capítulo eu vou falar, eu nomeei de modeling 0.1, modeling quer dizer moda, vamos dizer assim, ou modelando mas é mais moda do que modelando ah, vocês já cansaram dos peixinhos? Eu gostei deles demais mano, tá muito, muito da hora, eu curti pra caramba e se vocês tiverem um Mac pra fazer isso, vocês vão lá no Photoboot, o Photoboot é, olha o dente mano, eles viram os peixinhos, ai não, ai, muito doido, eu achei demais bom, é, lá no Photoboot, aí vai em efeitos ou efeitos é isso, bom, então, vamos lá, começar a enrolar o meu cabelo, eu enrolo o meu cabelo bem simples se tiver as pessoas que perguntam como é que eu enrolo o cabelo, eu pego um pouco de cabelo separo esse pouco de cabelo do resto dos meus cabelos e enrolo, é bem simples, é só fazer assim do jeito que eu estou fazendo aqui, aqui eu sou assim, tá ligado, vou pôr uns peixinhos aqui pra vocês verem como, hum, bem, é só girar aqui ó, aí você faz isso vezes a quantidade de cabelo que você tiver e é isso, basicamente é isso, não tem mistérios, né, é bem simples, só é demorado, agora são oito e vinte e quatro da noite, eu comecei às sete, só enrolei a parte de trás mínima, tem que enrolar mais muita coisa, enrolar o cabelo do jeito que enrolo me leva de duas a cinco horas, cinco é tipo o extremo, quando eu só tô assistindo filme, que geralmente eu, às vezes, né, geralmente, às vezes eu faço enquanto eu tô assistindo filme, às vezes eu faço enquanto eu tô a caminho nos lugares e tal, depende, mas basicamente é isso, é só pegar o cabelinho aqui e enrolo, sabe, mas aí tipo assim, uma coisa da metade, da minha coisa pra direita, da metade pra uma esquerda, eu faço com as mãos respectivas, quero dizer, se eu tiver um enrolinho aqui na minha esquerda, que estiver meio desenrolado e eu for fazer com a minha mão direita, for retocá-lo com a mão direita, depois eu vou acabar, não retocando, mas sim desenrolando-o, porque eu enrolei com a mão esquerda, então só essa, ó, segredo, né, não é nada demais, então eu apoio aqui meu cotovelinho na minha mesa improvisada, eu não tenho mesa no meu quarto, eu tenho quatro malas, as quais eu usei pra me mudar da Alemanha, e aí eu uso, as utilizo como mesa, e talvez eu mostro pra vocês como que é o meu esquema aqui, mas basicamente são quatro malas enormes, uma em cima da outra, e aí fica uma mesinha perfeita, então pra vocês terem uma ideia de quanto tempo demora pra enrolar o cabelo, eu tô ainda no mesmo da direita e no mesmo da esquerda que eu comecei, vamos lá, modelando 0.1, ou moda 0.1, basicamente nesse capítulo eu falo sobre como eu comecei a moda lá, como que a moda é assim, meu primeiro, como diz, meu primeiro contato com a moda, então basicamente meu primeiro contato com a moda na verdade não foi meu, na verdade minha irmã que foi descoberta num shopping, aí estávamos, estava minha família, eu também estava lá, e aí então nós estávamos lá no shopping, e aí alguém, uma moça se não me engano, uma moça chegou na minha irmã e falou assim, ah, você quer ser modelo? aí ó, desculpa interromper a história, mas acabei de terminar os dois, aí eles ficam, eu boto isso pra frente, porque aí eu fico antenado, que merda, piadinhas aparte, é isso aí, mas aí eu boto pra frente pra organizar, porque aí tipo, eu vou botando pra frente, na medida que eu fico fazendo vocês vão ver como que vai ficando, mano, estão pulindo meu mar, não, 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 mar, não, gente, será que eu devo falar sobre o petróleo que está tipo, lá no nordeste, tá, por causa disso, se para, isso eu acho muito triste, tá chovendo, galera, caso vocês não tenham percebido, pelo som, tá chovendo, ah, putz, eu botei aqui, de volta, mas, é, tá chovendo, e, né, não é, vou perceber, caso não tivesse percebido antes, eu deixo um papelzinho, é, perto de mim, porque, à medida que eu vou enrolando, às vezes, é, ficam umas bolinhas, assim, de cabelo, e aí eu tiro essas bolinhas e ponho no papel, porque eu vou deixar pra ligar fora, né, pra não ficar, tipo, enchendo de cabelo por onde eu estiver, ah, que é meio que inevitável, às vezes, mas, sempre deu pra desempar, por exemplo, aqui, tá vendo, tem bem mais de cabelo aqui do que na, meio que na, mais perto da raiz, né, aí eu pego esse bichinho aqui, puxo ele assim, nossa, Thiago, que bruto, talvez, não sei, mas, é que, mano, obviamente, eu seguro a parte do cabelo, tipo, eu seguro a parte onde doeria, né, e puxo só entre aqui e aqui, então, por isso que não dói. Não vem puxar meu cabelo não, Irmandade, mano, tem gente que vê meu cabelo assim, ah, tem uma bolinha, pum, e vem puxar, só quase toma um tapa, né, porque, tipo, bro, você não tá segurando nada, você só puxou o cabelo, é como se de fato puxar o cabelo de uma pessoa, mano, tem uma diferença, se você olha uma bolinha na cabeça de uma pessoa, não vai lá puxar não, Irmandade, geralmente é quem faz, obviamente, a família, né, mas mesmo assim, eu falo, mano, sem noção, né, velho, mas é nóis, não façam isso, e se alguém fizer uma maldade, não me tão na minha casa, não façam, senão aí, é mancado. Bom, como eu estava dizendo, Mirimara foi descoberto para ser modelo, falaram pra ela, ah, você quer ser modelo, tal, aí falaram, como modelo, não lembro exatamente, mas basicamente, a história que eu sempre conto pro povo é que, basicamente, disseram pra ela que se, como modelo, ela poderia viajar o mundo e ganhar dinheiro pra fazê-lo, tipo, obviamente não só fazer isso, mas, tipo, parte do trabalho, ou tipo, uma das melhores partes do trabalho seria isso, viajar o mundo e ganhar dinheiro pra fazê-lo. Aí eu tinha 14 anos na época, por mais que eu só tivesse 14 anos, pelo menos na minha época, ter 14 anos era uma coisa, tipo, crianças com 14 anos estavam só brincando, né, hoje em dia, não mais, mas na minha época, sim. E, por mais, então, dentro dessa linha de pensar, por mais que eu tivesse só 14 anos, eu não era bobo. E, nossa, não era bobo, quer dizer que, velho, eu vi uma oportunidade e falei assim, mano, posso ir também? E disseram, venha, venha, claro, menino bonito. Na época, para quem não sabe, eu não tinha cabelo. Eu cortava meu cabelo careca nessa época aí. Cortei meu cabelo careca, basicamente, toda a minha vida, até os meus 15, 14, 15 anos. Fora uma época que eu tive um topete. Basicamente, eu cortava zero e deixava uma linha aqui, assim, horrível, horrível. Aí, né, obviamente, me chamaram de topete nessa época. Tristes, lembranças, mentira, não, não tristes, pelo topete em si, mas, tipo, pelo topete em si, sim, triste, mas não pelo apelido. Eu até gostava, tipo, me chamavam lá no prédio no prêmio de topete. E aí, topete! Do lado desse tipo de topete. Mas, eu gostava de ser chamado de topete. Bom, aí, né, mas, mano, eu não só era careca, eu também tinha acabado de extrair dois dentes atrás dos meus dentes caninos. Para quem não sabe, eu usei aparelho. E, tipo assim, os dois dentes que ficariam atrás dos meus dentes... Mano, tá mó calor aqui. Aí, eu acabei de terminar dois, mais dois. Então, eu já fiz quatro desde o começo desse livro, já, desse livro, desse capítulo. Então, nove minutos. Acredito que, não posso dizer que fazem nove minutos porque eu comecei a enrolar o cabelo aqui na parte da frente. Então, foi... Vamos dizer que eu não tinha começado... Vamos facilitar as contas, né? Digamos que foram oito minutos. Fiz quatro. Então, basicamente, dois minutos por rolinho. E aí, o que eu estava dizendo, caso eu lembrar, é que eu extraí dois dentes, né? Por causa do meu aparelho, porque eu precisava trazer... Porque, assim, meu dente aqui na frente era bem pra frente. Não tão assim, mas era um alto relevo, digamos assim. Então, era legal. E aí, minha tia sempre falava pra botar aparelho, mas não girava, assim. Sempre, tipo, quis botar. Eventualmente, coloquei. E parte do processo foi extrair dois dentes. Então, mano, eu tava a cara da loucura, mano. Tipo, careca sem dois dentes. Com o aparelho e a mulher. Vem, vem ser modelo sim. Mano, que viagem é essa? Então, para dizer, isso tudo para dizer que eu também caí no conto do vigário. Infelizmente, acredito poder dizer que se, de fato, infelizmente caí no conto do vigário na questão de... Mano, essa agência aí que... Essa agência aí que nos agenciou ou vendeu um book para nós. É mais apropriado, acho que esse termo. Só que tava, basicamente, fazendo isso. Vendendo book. Então, tipo, qualquer maluco sem dente. Careca. Barra e gordo. Barra e gordo não era, vai. Nessa época não era. Porque meus, sei lá, uns... Teve uma época aí que eu fiquei barra e gudinho, assim, quando eu era criança, assim, minha pré-adolescente. E eu não gostava de andar sem camisa, na praia não gostava de ficar sem camisa. Triste essa época. Não era legal. Não achava legal. Mas, bom, aí... Então, tipo, basicamente... Eu não sei quais eram os critérios deles, mas, mano, se pegou eu, meu Deus do céu, todo mundo tinha chance ali. Chance de comprar book, né? Não de trabalhar, porque eu nunca trabalhei com eles. Então, tipo, não recomendo, não recomendo. E eu acho válido mencionar que, vamos lá, muita gente entra em contato comigo e fala, Tiago, quero ser modelo. Tiago, tenho um primo que quer ser modelo. Tiago... Todo mundo quer ser modelo. E aí fala, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, então. Vou fazer esse vídeo aqui também. Acho que é válido, né? Falar o que vocês podem fazer. Um. Quando alguém... Se alguém chegar até vocês, perguntando se vocês querem ser modelos, entrem no site deles. Bom, se eles não tiverem site, já dá uma pulada nessa galera, né? Porque sempre tem site no dia de hoje. Eu estou gravando esse vídeo em 2019. Eu já me tenho em 1900 e sei lá o quê. 1900 e sei lá o quê. 1900 e sei lá o quê, esses peixinhos aqui que... Esse efeito aqui foi feito em 1900 e sei lá o quê. Que eu fiquei horrível, horrível. Mas eu curti. Eu curti. Vou mandar. Então... Aí... Hoje em dia tem que ter um site. Tem que ter um site? Que, mano, que não seja um site. Vou dar essa... Essa moral pra quem tem agência aí. Que não tem um site, mas tem que ter pelo menos no Instagram, né, minha gente? Tem que ter uma forma de você conferir se a galera de fato trabalha. Então você entra no site, no Instagram, no Facebook, sei lá o quê. Esse pessoal aí e dá uma olhadinha. Aí você vê lá. Entre os milhares de modelos que eles têm lá, mano, uma coisa é você vender book e ficar botando a foto dos books que você vendeu no seu site, Instagram, entre outros. Outra coisa é você ter modelos que trabalharam. E aí vai estar lá escrito, por exemplo, marca X, marca Y, marca Z. E vai estar os modelos dessa agência. Aí você fala, ah, ok. Essa é uma agência que tem modelos que trabalham. Não que tem pessoas que dizem que são modelos e que são consoladas pela agência à medida que ela vende book pra eles. Então, primeiro de tudo. Caso você tenha sido parado como a minha irmã foi, entra no site dessa galera e vê se eles têm modelos que trabalham. Se não, já fica desconfiado. Segundo passo. Caso você não tenha sido parado por ninguém, mas você quer seguir a carreira de modelo. Galera, acho que assim, hoje em dia a moda tá um pouquinho mais aberta e tal, mas basicamente existem, agora vou até dizer, três tipos de modelo. Tem o modelo Fashion, tem o modelo Comercial e tem o modelo Plus Size, né? Então, dentro do que eu conheço, que é o modelo Fashion Comercial. O modelo Fashion, você precisa ser, no geral, alto e magro. Existem exceções, sim, mas no geral, alto e magro. E magra e alta e magra, né? Tanto um pra homem quanto a mulher. Não vou entrar no mérito de quão alto e quão magro. Isso daí vocês vão ter que olhar nas agências com as quais vocês vierem a trabalhar. Mas eu tenho, vamos lá, eu tenho 85 e peso 72, varia um pouquinho entre 70 e 73. Tô querendo ficar mais forte, mas primeiro ficar definido. Não tenho a intenção de, necessariamente, ganhar massa, massa muito forte também até. Mas o meu médico falou que eu tô um pouquinho abaixo do peso, que eu podia até ganhar mais 10kg. Eu tenho que ficar muito forte, mano. Muito, muito, muito forte pra poder botar 10kg aqui e não ficar barrigudinho. Então, mano, por hora eu só vou definir o máximo que puder. E aí, então essa é a minha, minha, minha missão para, com o meu corpo e exercícios físicos. Eu não quero, tipo, de cara já em ficar bruto, tá ligado? Eu não quero crescer, não quero crescer, crescer. Eu quero, mano, definir o máximo que eu puder e manter essa definição à medida que eu for crescendo. E não sei se eu chegaria a aumentar mais 10kg, que o meu médico recomendou. Porque eu acho que também, tipo, por mais que tenha um geral, acho que varia, sabe? Eu sempre fui magro, então não acho que eu vou seguir a cega desse tipo, meter mais 10kg aqui. Então eu vou devagar, definir, ficar trincaderno e depois crescer a medida, tipo, crescer trincado, né? Não quero crescer e depois ir trincar. Você é louco? Essa aí é conta do vigário. Vamos ver. Vamos ver, sei lá. Tem vídeo que tem muita gente... Ah, não. Eu tô... Filzão, mano. Filzão. Tem muita gente que fala, não, eu vou, tipo, eu preciso ganhar peso. Eu ganho peso, ganho meu peso. Agora que era hora de trincar, que... Não, não mais. Então só ganhou peso. Ficou gorda e... Mancada, né, velho? Falar assim, né? Cara, da sociedade. Obviamente tem pessoas que conseguem alcançar os seus objetivos, mas é, sei lá, tem um pessoal aí que eu vejo que ficou na época de, não, eu vou crescer pra depois trincar e a parte de crescer funcionou. Só que já o trincar não tanto. Bom, esse daí é cada um, né, mano? Eu tô focando no meu. Fora as críticas da lei. Vai embora, galerinha. Na paz, na paz. Desculpa aí. Bom, voltando, né, dentro do fashion, alta e magro, alta e magra, alta e magra. E no comercial não necessariamente pessoas precisam ser altas, porque comercial não tem desfile, não tem esse padrão de altura necessariamente. Então, tipo assim, existe pessoas que são meio híbridas, quer dizer que trabalham tanto no fashion quanto no comercial. Graças a Deus acredito poder dizer que sou um deles. Não tanto mais no fashion, ainda um pouco, mas principalmente quando eu comecei. Então, galera, agora vai dar nove horas. Vizinhança a mil nas marceladas. Se pá, eu e a mãe, nem sei quem é que tá fazendo, mas eu acho bancada para o meu vídeo. Eu tô aqui tentando trabalhar honestamente. Tem alguém interferindo, mas é nóis. Bom, se for minha mãe, eu ia ser engraçada. Mãe, quando você assistir esse vídeo, pelo amor de Deus, não vem me martelar enquanto eu estiver fazendo vídeo, não. Por favor. Se for vizinhança e a vizinha se estiver escutando meu vídeo. Olá, minha gente. Tudo bom? Parem de martelar também, por favor. Seja lá quem foi. Se você assistiu esse vídeo. E... Não martela depois das outras, senão. Valeu. Rapaz. Então, né, como eu falei, mano, segurem essa manga aí porque eu viajo pra caramba. Enquanto eu falo, eu vou tipo de um assunto ao outro. Espero voltar ao assunto do qual eu saí. Caso não, espero que o senhor me acompanhe. Caso não acompanharem, tá, mano. Volta aí, faz uma oração, não sei, mandar um rejeito aí. Se vira, sei lá. Entre outros. Vamos lá. No comercial não precisa ser alto. Sendo alto, você pode ser híbrido. No começo da minha carreira eu fui mais fashion do que hoje. E, mas mesmo assim, trabalhei bastante no comercial. Hoje em dia eu trabalho bem mais comercial do que fashion. Mas no comercial basicamente você precisa de uma beleza. Tipo, uma beleza, sei lá, uma beleza, sei lá, não sei como dizer assim, né, definir a beleza, né. Não sei se dá pra definir beleza em si, mas sei lá, se você for bonito, bonita, né, defina isso. Mas, no geral, assim, se você for uma pessoa que, sei lá, chama atenção, assim, acho que isso já dá pra você. Eu vou te chamar, obviamente. Paro bem, né, não é aquela pessoa que chama atenção, tipo... Então, mano, é que é fogo eu tocar nesses assuntos, assim, eu fico mesmo com... Cheio de dedos... Dedos? Não foi a mesma, nada a ver. É, mano... Molecate! Que, mano, beleza... Como fala? É... Estão nos olhos de quem... Estão nos olhos de quem... Fogo. Mas, mano, tem pessoas que estão dentro de um padrão de beleza. Tem pessoas que não estão. Não tô falando que essas que não estão. Que esse padrão esteja certo, primeiro de tudo. Mas, mano, tem um padrão aí... Mundial, vamos dizer... Que as pessoas chamam de bonito. Ficou bonito. Ah... Um barulhinho aqui eu falei já ouvi. Mas a chuva aí tá entrando aqui. Não se pode que não. Senão eu vou me matar. A minha irmã aí eu estou no mesmo quarto e vai que chove... Se estiver chovendo lá do lado dela. Porque ela é que dorme do lado da janela. Bom... Aí... Você tem esse padrão de beleza, você vai lá e pode ser comercial. Mas, caso você não estiver nem na altura e nem na beleza... É... Desculpa. É que eu tô acostumado a só falar do fashion e do comercial. Mas... É... Vamos lá. Tem o Plus Size, né? O modo Plus Size. Que... Acredito poder dizer que ainda seguem um padrão de beleza universal. Pelo menos de rosto. É... É... Não que pessoas que estejam acima do peso não sejam bonitas perante a cor. Mas é... Eu tô tentando... Não tô... Não... Não necessariamente concordo. É... Mas tô tentando falar a real, velho. Porque assim... Eu posso ficar aqui tipo... É... Passando a... Falando bonitinho... Blá, blá, blá. E mano... Iludindo as pessoas. Eu não quero iludir ninguém. Porque infelizmente existem pessoas que iludem as pessoas oficientes. Mano... Se você não tá dentro de nenhum padrão. E você tipo... É diferente. Tipo... Ah... E tá trabalhando. Pô... Que bom. Parabéns. Que Deus te abençoe. Que você continue trabalhando e muito... Seja muito feliz. Só que a real é que mano... A maioria das pessoas... A maioria dos clientes procuram um padrão. Entre aspas. Pelo menos da minha experiência. Que... São 11 anos de experiência. E não... Não é nada perante... Algumas outras coisas. Mas... A minha experiência é essa. Então... Mesmo... O... Mesmo... O... Plus size. Mesmo eu digo... Porque tipo... A gente já foge um pouco do... Do padrão... Que tipo... Entre aspas... É... Sei lá... De beleza. Que já está estabelecida há muito tempo. É... Então... Existe ainda um padrão de beleza. Pelo menos de corpo. De corpo não. De rosto. E aí... É... Tipo assim... Uma pessoa pode ser bonita. Estando... Tipo... Acima do peso. Em relação a... Estar saudável. Porque tipo... Assim... Eu acho que é uma coisa a se levar em conta. Assim... Tipo... A pessoa pode te... Falar assim... Mas eu sou bonito. Estando acima do peso. E tipo... Acima do peso. Tipo... O que é acima do peso. Mano... É de índice de massa corporal. Disso que eu estou falando. Que é basicamente o seu... Peso vezes 2 dividido por sua altura. Se eu não me engano. E aí... Tem os números lá. Tal... Basicamente... Vai dizer se você... Tipo... Tem uma tabela aqui. Que se você está acima de... X. Você está... Tipo... Acima do peso. E se você está abaixo de X. Você está... Abaixo do peso. Tipo... É... Obesidade. Ou subnutrido. Ou tipo... Sei lá. Tem uns termos mais técnicos que eu não conheço claramente. Mas... Basicamente... São essas 3 opções. E... Existe a opção... De teatro também. Caso você... Não seja alto. Não seja magro. É... Que te tiraria do fashion. É... Não tenha necessariamente uma beleza padrão. Ou tenha. Mas não estiver conseguindo indo... É... Sei lá. Muito trabalho como modelo. É... E tipo assim... Não se enquadre também nos... Nos padrões de beleza de... De um plus size. Mas... Você... Quer... Porque quer... Tipo... Ser artista. Acho que... E modelo especificamente. Você pode fazer teatro. Por favor. Me entenda mal não. Não me entenda mal. Por favor. Mas o que eu estou querendo dizer é que... Como no teatro... Você pode... É... Ser um bom ator. Uma boa atriz. E se você... Ao meu ver. Pelo pouco conhecimento que eu tenho da área. Eu faço teatro há poucos meses. Mas pelo pouco conhecimento que eu tenho da área. Acredito poder dizer que se você for um ator... Ou atriz incontestávelmente bom. Ou boa. É... Você pode conseguir trabalhos. Sabe? E... Dependendo de como for a sua carreira. Você eventualmente pode até conseguir trabalhos de modelo. Você vê muito... Acho que... Dá para dizer que muitos atores... Atrizes fazem trabalhos que na verdade são de modelo. Mas como eles são famosos. Têm uma influência grande. Tipo assim... As marcas os contratam. Até tipo... O jogador de futebol. Não é modelo. Mas é contratado para fazer comercial. Para fazer aquilo aquilo outro. Isso aquilo outro. Porque eles têm... Um... Tipo assim... Eles são bem reconhecidos do que eles fazem. Então... É uma outra... Um outro caminho para que pessoas sejam... É... Modelos. É... Pelo menos em partes. É... 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 Teatro. Então se você... É... Fizer teatro e for... Tipo... Sei lá... Destacar e tal. Você pode fazer trabalho de modelo. Mas... É... Fora aqui mano. Você vai crescer muito mais. Porque como modelo você não tem um crescimento necessariamente... Para exercer a sua função de modelo. Mas já como... Como ator mano. É uma delícia mano. Eu amo teatro. Eu me entrego lá. E mano. Caraca. É uma delícia. Você cresce pra caramba. Você se conhece. Blá blá blá. É muita coisa boa. Blá blá blá. Com todo respeito. Pelo amor de Deus. Não me entendo mal. Mas eu quero dizer que tipo... É muita coisa. Para falar aqui. Etc. Talvez seja uma coisa mais... Menos... Menos... Ofensiva. Blá blá blá. Talvez as pessoas... Fiquem... Fiquem chateadas comigo. Bom. Então... Basicamente... Né. Escrevi as... As... Categorias de modelo. Que engloba já... Ator. Atriz. Mas... Então... Tipo assim. Tendo sido abordado. Né. Dá uma olhada lá na galera. Ver se eles são bons. Tipo. Se tem pessoas que trabalham. De fato. Lá dentro. Com modelos. Atriz. Acho que posso... Estender isso para... O mundo do teatro. Também. A ideia de tipo... Entra lá no site dos caras. E ver se os... Atores deles não estão trabalhando mesmo. Se os caras só estão tipo... Sei lá. Vendendo um curso de teatro. Talvez. Não sei. Mas... Teatro eu não quero entrar tanto. Porque eu ainda sou mais do que amador. Tô tipo... Um gatinho andão. Ahn... Mas... Se você tá do zero bro. Ninguém te chamou. E aí... Você... Tá querendo ser modelo. Modelo... Mas... Nunca definido né. Modelo. É... Querendo ser modelo. Mano. Procure agências. Né. Procure agências. E o... Tipo assim. O processo é o mesmo. Procure agências. E quando você encontrar... E... Ah. Como é que eu vou procurar agência? Bota no Google mano. Escreve. Agência de modelo. E bota o nome da sua cidade. Se você morar numa cidade grande. Tipo São Paulo. Como eu. É... Fica mais fácil. Mas se você morar nos... Quintos... Hahaha. Caramba. Nossa. Mano. Eu fico procurando os termos tipo... Em português assim. Pra descrever as coisas de uma forma... Um pouco mais fácil. Ou um pouco mais... Engraçada. E o carro fala umas merda. Mano. Quintos não... Não... Terminando esse... Essa expressão não é legal morar lá. Hahaha. Espero que... Não tenha audiência minha. Morando lá. Que merdão. Agora eu to bozo. Que merda de cabelo é essa rapaz? Enrola cabelo. Porque senão eu vou ficar zoado. É... Se você morar mano. Hã... Muito longe. Tipo... Não sei onde mano. Não sei. Mas num lugar afastado assim. Que não é tipo... Metrópole. Vamos dizer assim. É... Acho que ainda é válido você buscar agências. Só que tome muito cuidado. Por favor gente. Tome muito cuidado. Um na questão até de crime assim né. Porque vai saber né mano. Tem pessoas muito mal intencionadas nesse mundo aí. Infelizmente. Que não é tão ruim. Principalmente na questão financeira. Sabe. Tem muita gente que não é tão ruim. Que vai sequestrar e tal. Mas... É... Que é horrível né. Não acredito ser o mais o... O tipo... O extremo. De tipo... O sexual... Sex trafficking. Sei lá. Nem em inglês. Eu sei falar direito esse negócio. Mas é tipo... Que infelizmente existe né mano. Não vou fingir aqui. Não existe. Que tem tipo... Ah... Você pode ser modelo. Lá na França. Lá na... Blá blá blá. E tipo... Aí sei lá. Some com a pessoa. Sabe. Então toma muito cuidado com isso. Mas também. Uma coisa um pouco mais... Que mais acontece. É... Pessoas que... Você pode ser modelo. Vem fazer um book aqui. Blá blá blá. Mano. Tomem cuidado. Para vocês não entrarem em uma enrascada. E... Então. Sigam o mesmo princípio. Entrou. Achou. Bota no Google. Agência de modelo. Tabaté. Todo respeito na ação Tabaté. Mas acho que Tabaté. Não dá para comparar em relação a São Paulo né. Acho que é um pouco menor. Ou bem menor. Não sei. Nunca fui. Se me lembrou bem. Ah... Aí bota lá. Agência de modelo Tabaté. Aí vai aparecer 300. Mano. Provavelmente a maioria delas não são reais. Não são boas. Mas... É... Se... Você entrar no... Aí você vai ter que... Galha. Hum... O beijinho ficou bonito. Aí você vai ter que garibar. Garibar? Mano. Não sei. Escavar lá né. Vai ter que trabalhar mano. Entra no site. Vai ter que entrar. Até você achar a agência que tem gente que trabalha. E mano. Não seja preguiçoso. Se tem gente trabalhando. É um bom sinal. Não tô falando que só porque tem gente trabalhando. Entrega a sua vida lá. Isso não. Tomem muito cuidado com contratos de exclusividade principalmente. Não tô falando que eles sejam ruins. Eu tenho contratos de exclusividade basicamente com todas as agências com as quais eu tenho contrato. É... O... Mas... Elas são agências tipo boas que eu já... Tipo... Foi um processo diferente. Né. Eu vou chegar eventualmente no como... No meu processo né. Já estou mencionando parte dele. Mas essa aqui não... Não... Não foi... A... A... O começo da minha carreira que deu certo. Como vocês podem já ter percebido. Hum... Mano. O vídeo já tá longuinho. 30 minutos na cabeça. Hum... E aí... Mas... Eu só queria terminar... Tipo... Dois pontos né. De como começar a ser modelo. E... Como que... Foi esse... A moda 0.1 aí né. O que eu escrevi. Que são mais três pontos do que eu escrevi. Deixa eu dar uma revisada aqui pra ver se estou escrito alguma coisa. Os princípios são os mesmos. Procure uma agência. Não tente ser modelo sozinho. Eu acho que... Tipo... As agências fazem um trabalho crucial para... A vida de um modelo. É uma colaboração né. A agência procura trabalho. O modelo faz. O trabalho. E dividem os lucros. Eu acho válido. Eu acho que... Assim... É o que eu tenho feito. Toda minha carreira de 11 anos. E... Pra mim até então... Tem funcionado. Tem pessoas que falam... Ah... Mas a agência quer roubar seu dinheiro. Mano... A agência está fazendo um trabalho. Está arrumando trabalho para você. Se você quiser... Vai lá para operar o trabalho sozinho. Só que mano... Pelo menos a minha... A experiência é que tipo... Tem valido a pena. Ter uma agência. Tem... Desde 11 anos de carreira e... Funcional. Não quero ficar jogando 11 anos na cabeça. Mas é que é real. Né. Graças a Deus. É isso. Bom... É... Ah... É isso. Eu acho que... Caso você tiver alguma dúvida aí. Em relação a como ser modelo. Se eu não cobrir muita coisa aí. Mas basicamente é isso mano. Procure uma agência. A agência... Tipo sendo uma agência boa. Se é isso. Fecha com ela. Ah... Acho que assim. Uma coisa que pode ser válida também. Dependendo de onde você morar. Se não for muito longe. Ou mesmo que for. Mas se você tiver... Véio. Eu não... Acho que dá pra ser modelo de verdade. Seja... Seja honesto com você mesmo também. Não fique se iludindo não. É uma brincada né mano. É muita maldade. Eu não fico se iludindo porque eu quero falar mano. Por exemplo. Ah né. Eu quero desfilar. Se você tem... Uma altura... Que não é... Tipo... A mínima. Requerida para desfiles. Não tente começar desfilando. Porque é improvável que você vai começar a desfilar. Tipo... Desfilando. Né. Problemas. Não. Você pode começar a desfilar no... No shopping e tal. Não tô... Menosprezando nem nada. Só tô falando a questão assim. Sei lá. Eu acho que é diferente. Você desfilar no shopping e desfilar no fashion week. Pelo amor de de deus. Tentem me entendendo. Não tô querendo andar de maluco aqui. Falando... Se eu estudo no fashion week. Sem meu modelo. Nada a ver mano. Só que a exposição é maior. É diferente né mano. Uma coisa é desfilar no shopping. Uma coisa é desfilar no fashion week. Que bate na exposição. Muito mais... Bem vista. Não é só bem vista. Sei lá mano. É outra história. É outra vibe assim. Tipo... Ah. Eu sou jogador de futebol. Onde você joga? Eu jogo no... Tipo assim. Acho que não dá pra comparar 1514 com o Barcelona. E com todo respeito. Com os... Desfiles de shopping. Que eu também já fiz. Acho que não dá pra comparar um desfile de shopping com o desfile do fashion week. Que é meio que isso. No Barcelona. Fashion week. E 1514. Desculpa. 1514 é o desfile de shopping. Não me levem a mão. Por favor. É óbvio. Que pode sair do... 1514 pode sair um aço do Barcelona. Quando também pode sair de um desfile de shopping. Um astro do fashion week. Ou da moda em si. Em geral. Mas só querendo dizer. Que tipo mano. Se você tá numa agência. Onde só fica te mandando pra uns desfiles de shopping. Ou desfiles de tipo. Umas coisas meio aleatórias assim. Tome cuidado né. Tome cuidado pra você não entrar numa agência. Que vai ficar meio que tipo. Sei lá. Meio que tipo. Te enganando. Sabe. Tipo mano. Você tá fazendo uns negócios. Mas que não tão indo pra frente. Sabe. Então. Tomei um cuidado em relação a isso. E. Sei lá. Acho que também. É bom. É muito válido ser realista. Sabe. Porque tipo. Às vezes você. Tipo. Ah não. Eu quero ser modelo. Eu quero ser modelo. Mas tipo. Mano. Você não tá dentro de nenhum padrão. Não tá dando certo. Mas você quer. E tipo. Mano. Se você tá muito fora dos padrões. É o que eu falei. Tenta ser atriz ou ator. Porque aí você pode tá. Entre aspas. Fora dos padrões. Tendo. Sendo um ator ou uma atriz boa. Eu acredito que você pode conseguir muitos trabalhos. E a partir daí. Consegui. Trabalhos com. Modelo também. Tipo. De modelo. Que é o princípio que eu expliquei agora há pouco. Mas mano. Ignorem. Tudo que eu disse até então. Se quiserem. É o que eu acho. Né. Minha visão aí. Desse mundo. Desse mundo aí. Baseado na minha. Pouca experiência. Pouca experiência. Sei lá né. Eu tenho que ficar. 11 anos do dólar. Vai bá. É isso. Eu acho que. Só pra terminar os pontos que eu escrevi aqui. Aqui mano. Nessa época aí. Que eu. Tá. Minha irmã foi descoberta. Aí eu falei. Partiu. Vambora. Eles falaram. Vambora. Seu dentuço. Seu dentuço. Porque o dentuço. tava faltando dois. Que merda de vídeo. E os peixes que eu vou atrás. Eu curti. Bom. Aí velho. Só que. Tipo assim. A gente não tinha muito dinheiro nessa época né. Como eu mencionei nos outros vídeos. Nos vídeos anteriores. É. A gente tinha acabado de sair meio que de uma. Quebra né. Não sei se posso chamar de quebra. Mas meus pais estavam com problemas financeiros bem graves. Então a gente não tinha dinheiro pra pagar book. Ainda mais pra dizer. Que eu. Ainda mais pra dizer. Ainda mais pra dizer. Que eu. Nunca deu. 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 Retorno. Mas. Então. A gente foi assim. Minha avó. E meu tio. Nos ajudavam financeiramente. Pra. Coisas básicas. Assim né. Teoricamente. Era pra. Comida. E necessidades básicas. Mas. Eu vendo essa. Nós. Minha família. Né. Vendo essa oportunidade. Nós falamos. Vamos usar o dinheiro pra. Pra. Comprar esse book aí né. Não. A gente não fala assim né. Comprar esse book. Mas. Pra investir nisso. Pra ver se dá alguma coisa certo. Porque se der certo. Pode. Mudar muito. Tipo. A gente pode comprar comida. Ou coisas básicas. Mas isso vai acabar. Investindo nisso. Pode de fato. Dar um. Um. Retorno eventualmente. Infelizmente não deu. Não. De cara. Não da forma. Que nós imaginávamos. Que daria. Mas teve. Teve uma utilidade sim. Mais pra frente. Eu vou falar qual foi. Mas basicamente. Eu acho. Que é. É válido. É. Falar disso. Porque isso também. É. É interessante. Faz parte da minha história. De que o meu avô. Minha avó. E meu tio. É. É. Tipo. Assim. Então. Eles pagavam. Não sabendo. Que nem. Falar assim. Ô velho. Que você mudou. Sem dente. É. Que dá uns tapas. Dá uns tapas. Que não vai. Né. Então. A gente pegava o dinheiro. E fazia. Esse negócio da moda aí. E aí. Não funcionou. Que nem eu falei. Muito bem. Mas aí. Eventualmente. Nós. Achamos uma. Uma. Agência. A gente. Percebeu. Que não ia rolar. Evitamente. Mano. Ficou. É isso que eu falo. Você tá numa agência aqui. Mano. Só te manda pro negócio de. 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 Fala. De shopping. De street shopping. Ou uns trabalho nada a ver. Uns cash nada a ver. Essa aí. Nem isso mandava. Mandou. Pra nada velho. Eu só fiz um book lá. Já era. Sabe. Literalmente. Eu comprei um book. Só isso. Mas aí. Falei. Mano. Será que dá. Vamos atrás. Vamos ver se dá pra fazer isso aí. Então. A gente começou a procurar outras agências. Eventualmente. Açamos uma. Que eu não necessariamente diria que era boa. Mas acho que dá pra dizer que. Era melhor. Porque assim. Ela também só me mandou pra um casting. Pelo que eu me lembro. Mas uma coisa que ela me deu. Que eu uso até hoje. Foi um curso de modelo. Não uso necessariamente as coisas que eu aprendi no curso. Mas. Terminando o curso de modelo. Eu peguei o DRT. E aí. Com o DRT. Hoje. Sendo um modelo de verdade. Não por. Não através dessa agência. É. Através da agência. Com a qual eu trabalho hoje. É. Acho assim. O DRT. É uma coisa meio que vitalícia. Se não me engano. Mas pelo menos até então. Eu não tive que renovar. Meu Deus. Acabou descobrindo que esse pano. Aí. Já vai ser. Não. Se sim. Renovemos. Pô. É. Bom. Cheguei o DRT. Através dessa agência. Fiz o curso de moda. Aí. Ela foi. Tipo. Eu gostei muito dessa agência. Nessa questão de ser. Uma dessas. Ela falou pra minha irmã. Mano. Você não vai crescer mais pelo jeito. Então. Se você quiser. Ela era bonita. Meu Deus do céu. Perdão. Ela é bonita. Ela é bonita. Mas ela. Tipo assim. Tinha. Mais. Mais chances. De seguir. Na carreira. Assim né. Hoje em dia. É. Mano. Como que eu vou sair dessa. Não. Mas. Sendo realista. Eu falei. Ela tá um pouco fora dos padrões. Que eu mencionei agora a pouco. Mas. Na época. Ela tava bem dentro de muitos dos padrões que eu mencionei. A altura não era um deles. Mas. Eles falaram. Velho. Dá pra você. Tipo. Fazer teatro. E. Tipo. É isso né. Então. Ela começou até fazer aula de teatro. Se não me engano. E. E. Aí. Ah. Como eu disse. Tipo assim. Foi uma coisa mais. Mais realista né. Não. Ficar. Fazendo um curso de moda. Sendo que. Tipo. Um curso de moda em si. Por isso que eu falo. Que não sei se foi tão bom assim. É porque mano. O DRT foi válido. Que nem eu falei. Eu uso até hoje. Mas. O curso em si. Meio que. Meio paia. Não vou mentir não. Sei lá. Bom. Fiz o negócio. Tem o DRT. E aí. Mas. Que nem eu falei. Só fiz um cache através da agência. E não. Não deu muita coisa né. E aí. Tipo. Ficou nelas. Nelas por elas. Acabou o. Capítulo de moda. 0.1. E aí. No outro. Eventualmente. Vai chegar um outro capítulo. Que é o. Onde a moda recomeça. Porque tipo. Meio que ficou nisso aí. Assim. Essa parte. E aí. Tava meio que nisso. Eu já. Já vou. Nos próximos vídeos. Eu vou explicar. Exatamente o que aconteceu. É que já tá 40 minutos. Esse vídeo aqui. Eu não quero ficar. Açando ainda mais. E alguém. Sei lá quem for. Tá batendo matelo. Então. É isso. Pessoalmente. É. Os. Sei lá. Dos meus inscritos. Ó. Jesus. Me perdoe. Papai. E pessoas. Me perdoem também. Por favor. Não fiquem na maldade. Valeu. Um abraço a todos. E se Deus quiser. Eu recomeço. Vou continuar. Vou fazer mais vídeos aí. Desculpa aí mano. Porque. Fogo né. Sempre dá. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado das peixinhas. Eu curti. Não sei se eu os utilizarei mais vezes. Mas. Pelo menos por essa. Acho que valeu. É isso aí. Meu cabelo. Tá tipo. Um décimo enrolar. Mentira. Mais um. Ainda falta uma boa parte. Então. Vou enrolar aqui. Vou assistir um filme agora. Valeu. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Hasta luego. O cabelo tá bonito hein. Horrível. Horrível. Pô. Horrível. Valeu. Pô velho. Deixa eu. Arma não. Ah. Eu gosto do fone do mar. Assim velho. Porque. Isso aí. Contra. A poluição. Cala a boca. Valeu. Paz.